Oi, Pris! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que neste canal sai vídeo toda quarta e sexta, às 18 horas. Mira, sua vez de falar pra galera entender quais são os dias que sai vídeo aqui no canal. Toda quarta e sexta, às 18 horas no seu canal. Muito obrigado, amigo, pela sua informação. Gente, se inscrevam no canal, façam maratona dos vídeos, assistam esses e outros vídeos que tem aqui, compartilhem com a galera e me sigam no Instagram, que tá passando aqui na tela. O que é o vídeo de hoje? Vocês me pediram pra falar... Vocês viram que hoje eu tô gravando uma coisa diferenciada? Uma coisa usando a bolsa e tal, isso não é uma coisa conceito, né? O que eu vim falar pra vocês? Hoje eu vim contar tudo sobre mim. Então, como eu comecei na internet, porque eu trabalho com internet hoje, eu já trabalhava com internet. Basicamente, a minha história com a internet, a minha história com o Voz 6 Prins. E é isso, vou começar a contar aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu me chamo Mário Henrique Siqueira de Almeida, tenho 24 anos, nasci dia 6 de 1 de 1996. Sou capricorniano, porém de capricorniano eu só tenho a vontade de trabalhar. O desapego quando as pessoas se desapegam de mim, porque de resto é tudo meu ascendente. Sou carinhoso, sou ciumento, sou muito preocupado, amo ganhar dinheiro, amo comprar coisas caras, mas também sou desapegado de dinheiro. Eu não empresto dinheiro, eu tenho mania de não cobrar as pessoas, enfim, entre outras coisas. Agora, como tudo isso começou, né? Pra quem não sabe, eu tenho faculdade de design de interiores, e também tenho curso de mecânica de usinagem do Senai. Então, eu comecei trabalhando na indústria, quando eu tinha 16 anos. Fiquei na empresa por um ano, e fui trabalhar na imobiliária da minha família, porque a empresa que eu trabalhava pelo Senai faliu. Foi quando eu fiz minha faculdade, né? Fiquei na imobiliária. Trabalhei na imobiliária da minha família por um ano. E aí, eu fui trabalhar na Kings. A Kings foi onde, literalmente, tudo começou na minha vida. A Kings, pra quem não sabe, é uma marca de roupa. Vou tapar um Instagram da Kings aqui pra vocês, o arroba loja Kings. Eu comecei trabalhando na Kings no saque. Então, eu cuidava de todas as reclamações por e-mail, ajudava no embrulho dos pacotes por correio, e cuidava das reclamações por telefone, quando a galera não podia atender. Foi aí que começou a minha relação com a galera da internet. Eu já vou explicar pra vocês como aconteceu. Depois que eu entrei na Kings, fiquei no saque por dois meses, e aí, a moça do financeiro ia entrar de férias. E aí, me pediram pra cobrir ela nas férias, porque eu tinha curso administrativo, curso financeiro. Meus pais sempre fizeram fazer curso de tudo, pra poder ser uma pessoa de um currículo completo. Cobri as férias da moça quando ela voltou, que é a Cidinha. Amo essa moça, saudade da Cidinha. Cidinha, se você estiver vendo esse vídeo, eu te amo muito. Cobri as férias da Cidinha quando ela voltou de férias, ela viu que eu consegui fazer tudo certo, e ela pediu pra que me promovem e ir pro financeiro. Fiquei no financeiro um período de uns quatro meses a seis meses. no marketing, porque tinha muita coisa pra galera fazer. Foi aí que eu comecei a realmente ter amizade com o pessoal da internet. Eu já conhecia muita gente, porque toda sexta-feira a gente ia pra uma balada chamada Caríbia. E tinha um camarote da Kings lá, e tinha os artistas, os influenciadores, mas até então não tinha amizade. Eu gostava de ir tudo bem, sempre muito educado, a galera não tratava bem, mas não tinha relacionamento. Comecei a ter quando eu comecei a dar um suporte pro Washington, que era meu gerente na parte de marketing da Kings. E foi quando eu comecei a conhecer. As primeiras pessoas que eu trabalhei na internet, conheci, tive contato, foi a Dani Russo e o Mítico. Tanto é que a Dani é minha amiga há muitos anos. A gente fazia um desfile, eles nunca tinham feito o que eu queria fazer. E eu lembro que o Igor falou, que é o dono da empresa, falou pra mim, pode fazer, se der certo, a gente conversa. A gente fez um desfile no shopping Praça da Moça, aqui em Jadema, onde eu moro. Teve mais de 5 mil pessoas no shopping assistindo o desfile. Foi surreal de sucesso, a divulgação das novas roupas, até eu desfilei. E aí, depois disso, eles me colocaram pra trabalhar no marketing. Fiquei na Kings por 3 anos ao total. Eu fiquei 2 anos e meio, saí, fui morar nos Estados Unidos, fiquei trabalhando pra eles lá de fora. E aí, quando eu voltei, ainda trabalhei pra eles mais um mês aqui no Brasil. E depois, eu fui trabalhar no escritório de marketing, que é a Brasileira Digital, que cuida da carreira da Camila Loures, YouTube, agora do Gustavo Rocha, Belezatim. As meninas Belezatim, eu conheci em Orlando, pra quem não sabe. Enfim, fiquei um ano na Brasileira. Lá foi quando eu comecei a aprender tudo sobre, realmente, internet, número e engajamento, preço, como funcionava. E lá eu tinha tempo, meus horários eram flexíveis pra produzir conteúdo. Na época da Kings, eu postava no Instagram, mas não era muito. Eu tinha uns 10 mil seguidores. Quando eu fui pra Brasileira, que foi quando meu Instagram começou a crescer, porque eu tinha tempo de postar, eu falei, por que não começar a produzir conteúdo? Então, eu comecei a dar algumas dicas de maquiagem, postava alguns GTVs, às vezes. Já saía com a galera, tinha amizade. Nisso, eu já tava, eu acho, com uns 30 mil seguidores, mais ou menos, na época da Brasileira. Porque eu voltei de Orlando com 20, eu ganhei mais uns 10 mil nesse período. Fiquei um ano na Brasileira e fui trabalhar com a Dona Boca Rosa. Pra vocês verem o tanto que eu já rodei. Fiquei trabalhando com a Bianca um ano, que é minha amiga. Ela me chamou pra trabalhar com ela, pra somar no time, né? Da Dona Pink Mouth, maravilhosa. Outra pessoa que eu tenho muita gratidão, sempre confiou muito em mim. Eu entrei pra fazer assessoria, né? Ajudar ela em algumas coisas. E pra fazer a parte comercial, de vender ela pras marcas. Fiquei nesse um ano trabalhando com ela. E era onde eu tive mais flexibilidade de horário. Foi quando minhas redes sociais começaram a crescer. Eu decidi começar a fazer os vídeos de maquiagem que eu faço. Mostrando que maquiagem é pra todo mundo. Todo mundo pode fazer uma pele legal pra sair com o rosto incrível. Fazer fotos e afins. Como tudo, hoje em dia é pra todos. Não tem essa coisa de cada um tem que usar uma coisa. E aí, nesse um ano que eu fiquei com a Bia, minhas redes começaram a crescer bastante. Foi quando eu fechei meu primeiro contrato publicitário, que foi com o Fóreo. E eu bati 100 mil seguidores no Carnaval do Bom de VC. Na verdade, foi antes. Foi uma semana antes do Carnaval do Bom de VC. Eu tava na casa da Juju com o Pepe. E o Pepe e a Juju que me fizeram bater 100 mil seguidores. Foram as pessoas, assim, que posso dizer que mudaram a minha história, sabe? E teve o Carnaval do Bom de VC. Desde então, meu Instagram continuou crescendo. Quando eu mais cresci foi em Porto Seguro. Eu voltei de Porto Seguro com 220 mil, se não me engano. Foi isso nessa semana. No passado? Foi. Você já cresceu tudo isso até hoje? Aham. Eu fui pra Porto Seguro com mais ou menos 180 mil seguidores. A viagem durou 7 dias. E eu voltei de Porto Seguro com 220 mil, se não me engano, foi isso. E aí, agora eu não lembro, a Carol vai me corrigir. Eu bati meio milhão, eu não sei se foi final do ano passado. Não, foi começo desse ano. Eu bati meio milhão em fevereiro desse ano. Foi um pouco antes do Carnaval. E aí, foi onde, tipo assim, eu falei, meu, meio milhão de pessoas me acompanhando. E no final do ano passado, você começou a trabalhar com a Tia Gica? Foi. Ah, em dezembro do ano passado, eu comecei a trabalhar com... Na verdade, outubro do ano passado, desculpa. Outubro do ano passado, assim que eu voltei de Porto Seguro, eu fiz uma reunião com a GK, ela precisava muito de alguém pra trabalhar com ela. Foi quando eu comecei a trabalhar com a GK. E foi quando eu já tava trabalhando... Ah, eu ainda não tava trabalhando com a Carol, pra vocês terem ideia. Eu contratei a Carol em dezembro. Quando eu contratei a Carol, foi quando eu decidi abrir a agência. Só que a Carol, até então, ainda não me ajudava com coisas da agência. Tava fazendo tudo sozinho. Porque eu já lidava com marcas, eu já lidava com assessoria de algumas pessoas, como o John Vlogs. O John Vlogs já trabalha comigo há mais de dois anos. 2020 foi um ano de visor de águas na minha vida. Atualmente, eu acho que eu tô com 768 mil seguidores. Eu vivo 100% da internet. Eu trabalho com vocês e pra vocês. E com a minha agência. Eu tenho uma agência chamada Gasta Digital, o arroba da agência que tá passando aqui na tela pra vocês. Onde eu tenho três vertentes. Publicidade, gestão de carreira e assessoria. Na de assessoria, a gente tem assessoria pessoal, assessoria digital e assessoria comercial. Então, é uma das vertentes que mais move a agência, além das publicidades. Tem os agenciados também, pessoas que são pessoas que eu cuido da carreira, que é gestão de carreira. Como o Antônio Esmanioto, como a Dentista Musical, como o Lu Elvis. Agora tem a Sandrinha, que se conhece como a Sandrinha, do McDonald's, do TikTok. Entre outras pessoas que eu também só vendo a imagem, que faço campanha de publicidade. Como a Luara, a Francine El, que é a própria GK. A Bianca Andrade, eu fiz algumas publicidades. Enfim, a agência é o que me traz o meu maior retorno financeiro. Por mais que eu faça sempre publicidade, sempre trago conteúdo pra vocês de algumas marcas, divulgando o produto, o que me dá o maior retorno hoje é a agência. E foi o que mudou a minha vida. Porém, o que mudou a minha vida foi graças a vocês. Vocês sempre fizeram eu acreditar nos meus sonhos, como eu faço vocês acreditarem no de vocês. Eu achava que eu nem ia dar conta de ter uma agência. Hoje eu tenho nove funcionários. Vou montar uma sala comercial, vou reestruturar meu time. Já tô fazendo isso, o Carol sabe disso. Tô trocando uma galera, enfim. Não sei se esse vídeo tá longo, mas eu tentei resumir um pouco pra vocês. O que eu quero passar agora de mensagem final, assim, de coração, é nunca desista dos seus sonhos. Eu comecei lá de baixo, como qualquer pessoa começa. Eu comecei trabalhando em fábrica normal. Eu nunca imaginei trabalhar com a internet. Se seu sonho for trabalhar numa fábrica ou numa empresa, que você seja o melhor profissional do mundo. Se você quer ser um advogado médico, que você seja o melhor advogado e médico desse mundo. E se você quiser trabalhar na internet, não deixa ninguém te dizer que você não vai conseguir. Você conseguir trabalhar com qualquer coisa, só depende de você e da sua dedicação. Igual a minha mãe fala pra mim, se você quer vender brigadeiro, você não tem problema nenhum se vender brigadeiro. Só que você vai vender o melhor brigadeiro que existe. Eu acho que a nossa dedicação é a base de tudo. Eu já tive muitos altos de baixos, eu já tive crise de ansiedade, já compartilhei isso por cima com vocês no Instagram. Mas eu adquiri isso por conta desse excesso de trabalho, por eu trabalhar muito. Porém, hoje em dia tá tudo bem, faço minha terapia toda semana. Mas o que eu quero dizer pra vocês é, não deixe nada te abalar. E nunca alguém apontar o dedo na sua cara e dizer que você não é capaz. A sua capacidade só depende da sua determinação e da sua vontade. E eu sou a prova viva disso. Eu tenho 24 anos, eu já concusei a minha casa, o meu carro, eu compro as coisas que eu quero, eu quero comprar outro apartamento, vou montar uma sala comercial, enfim, tudo graças a vocês. Fica aqui o meu muito obrigado, de coração, por ter todos vocês na minha vida, por vocês fazerem esses números crescerem cada vez mais. TikTok, em menos de 4 meses de TikTok, a gente já bateu a marca de 700 mil seguidores. Então assim, vocês mudam a vida de todos nós, que trabalham com a internet. E eu sei que vocês também podem mudar de vocês. Tá bom? É isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!